Oi, eu sou a Darkizinha Extreme, que é oficial da Monton, e venho trazendo pra vocês a evolução dos equipamentos de defesa. Reformular o Cinturão do Trovão para ser mais adequado para tanques e soldados. A passiva agora é ativada a cada poucos segundos e escala com a defesa, podendo acumular defesa de forma permanentemente e indefinida, tornando o ideal para heróis que adquirem eito de defesa e frequentemente enfrentam inimigos logo no início de jogo, como Gatote, Hilda e Fredrick. A armadura do Crepúsculo também recebeu alguns ajustes. Os efeitos da passiva agora não possuem mais tempo de recarga, tornando-o mais seguro para combater o dano explosivo do inimigo. Para enfrentar dano alto e habilidade de um único golpe, a armadura do Crepúsculo é obrigatória para tanques como Tigreal, Hylos, Franco e Akai. Tem o tempo corrido, tem ajuste nos atributos para ser adequado em todos os heróis que dependem de redução de tempo de recarga. Qualquer herói que possui um longo tempo de recarga de ultimate pode usá-lo com eficácia, sendo dano mágico ou físico como Florian, Tigre ou Leão Morde. Teve uma ultima ação de Asas da Rainha, agora ele fornece atributos mais abrangentes e a passiva tem uma melhor sinergia com heróis com dano de habilidade. Soldados desse estilo podem adquirir as Asas da Rainha para se manter vivos em momentos importantes e conseguir virar a batalha como Yuzong, Lapu-Lapu e Silvana. Já vou clicar para vocês para deixar aquele like, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos.